Olha só, minha gente, pela primeira vez o governo federal vai realizar um concurso nacional em que o mesmo participante pode se inscrever para mais de um órgão fazendo a mesma prova. Quer saber tudo como vai funcionar? Quem conta pra gente é o nosso repórter, Jurássia Santana. Roda aí! 2024 começou com a expectativa de ser o ano dos grandes concursos. Fernanda largou o emprego para se dedicar. Ela vai tentar o Tribunal Regional do Trabalho. Pra mim foi pensar num plano pro futuro. Sabe, a vida do concurso é uma vida mais estável, que eu posso me planejar. Em comparação à advocacia, o rumo que eu tava tomando era algo muito mais incerto. E aí, por conta do meu perfil mesmo de escolha de vida, eu resolvi parar pra estudar pra concurso. Pedro tem que dividir o tempo entre a faculdade de engenharia civil e a preparação. Ele quer seguir a carreira policial. Por enquanto, estuda somente quatro horas por dia. Meu primeiro ano de preparação. E a expectativa é que, com fé em Deus, ser aprovado e continuar as preparações para os concursos de níveis federais, que por virem aí nos seguintes anos da minha preparação. A estimativa é de pelo menos 100 mil vagas em concursos no Brasil neste ano, em diversas esferas públicas. E um dos mais aguardados pelos candidatos é o chamado Enem dos concursos, que vai oferecer mais de 6.600 vagas para 21 órgãos ligados ao governo federal. E uma inovação do processo seletivo é de o candidato poder se inscrever para a seleção de mais de um órgão. Nós temos grandes oportunidades já confirmadas. Além do Enem dos concursos, que está previsto para sair hoje, nós temos também concursos da Justiça Eleitoral, Tribunal Regional Federal, IF Baiano, com o edital publicado, Cremebe, Polícia Penal do Estado da Bahia, Ministério Público, Procuradoria Geral do Estado. São grandes concursos, todos eles com vagas para o Estado da Bahia. Pelo cronograma divulgado pelo governo, as provas serão aplicadas no mês de maio, em cerca de 220 cidades de todo o país. No primeiro momento, serão conteúdos comuns a todos os candidatos. E depois, com temas específicos, de acordo com a área pretendida. Uma proposta nova, diferente da maioria dos concursos, mas que mesmo assim exige planejamento e preparação. Esse ano tem de especial a unificação de alguns concursos federais, como os tribunais eleitorais. Eles vão unificar um concurso no concurso do TSE. E o CNU também é grande novidade desse ano, que outros cargos federais vão se unir e fazer tipo o Enem. Um concurso único para vários cargos federais. Durante muitos anos, Kátia foi concurseira, mas acabou deixando os estudos por não obter a aprovação esperada. A previsão de tantos editais para este ano, incluindo o unificado do governo federal, a fez voltar à sala de aula. Estou voltando com aquela expectativa de encarar novos desafios e ver aí no que vai dar. Obrigada.